O projeto prevê a proibição do uso de elevadores por crianças de até 12 anos desacompanhadas por um adulto em todo o estado. Exatamente levando em consideração a fatalidade que aconteceu na cidade de Recife. Naquele ano, uma criança de apenas 5 anos entrou sozinha em um elevador e caiu do nono andar do prédio. Infelizmente, aquela fatalidade aconteceu, a criança veio ao óbito. Nós também levamos em consideração o número de registros e ocorrências de crimes sexuais que são praticados dentro dos elevadores. A proibição abrange elevadores residenciais, comerciais e de prédios públicos em todo o estado. Esses estabelecimentos precisam instalar cartazes informando sobre a regra. Então, a partir do momento que a gente age preventivamente, além de gerar uma economia, os cofres públicos, a gente garante a preservação da vida, saúde e segurança da nossa sociedade. O estabelecimento que não tiver a devida sinalização deverá receber uma advertência. Caso haja reincidência, será aplicada a multa, que pode variar de R$ 500 a R$ 10 mil. A lei foi aprovada em dois turnos na Assembleia Legislativa e segue para a sanção do governador Flávio Dino. A lei foi aprovada em dois turnos na Assembleia Legislativa.